Esse entendimento já vem de longo tempo? Não, sim. Desde o placar regional, Marcelo, a gente vem fazendo esse grupo de ataque aí. Apesar que viram o pé daí em alguns jogos, mas o Marcelo teve um cruzamento maior. Já quase um ano já, e hoje deu certo mais uma vez, né? O passo ali para o Marcelo e concluiu. Me diz aqui, Balotelli, segundo tempo, o adversário vem para cima. Qual que é a forma de voltar ou tentar ampliar esse placar ou manter? Não, é jogar da mesma forma, indo para cima do time do Nunes, Santa Fe, né? E assim, a gente não pode abaixar, não. Não pode recuar, pode chamar o time mais para cima. É a mesma proposta para o segundo tempo, para tentar ampliar o placar e sair da vitória. Beleza, muito obrigado, Balotelli. Boa sorte nesse período tempo. Esse é o Balotelli Rubens. É com você, amigo.